Olha lá, é um pássaro? Não! É um avião? Até que é, né? É o Super Lucão, que chegou com filmes para salvar o dia. Produção, tire esta criptonita daqui! Deve ter uma passa aí dentro. Sejam muito bem-vindos amiguitos! Neste review, temos recomendações fresquinhas, que nem manchete de jornal. Aliás, a vida de apresentador de programa é muito parecida com a de jornalista. Tem que entregar a pauta na hora, senão fica velha. Tem que ser tudo quente, que nem o Clark Kent. Os dois primeiros filmes do Superman são clássicos. Foram escritos pelo Mario Puzo e filmados juntos. Só que foi difícil achar um diretor disponível. Eles tentaram o Spielberg, o George Lucas e o Coppola. Mas rolou com o Richard Donner mesmo, que fez um belíssimo trabalho. Mesmo sem os diretores bombadões, os filmes são incríveis e tiveram a trilha sonora do John Williams. O maior vencedor de Oscars da história e especialista em encher qualquer filme de magia. Achar o ator certo também deu um super trabalho. O Christopher Reeve não foi a primeira escolha dos estúdios, porque acharam ele muito magro e muito novo na época. E alguns dos supernomes eram Al Pacino, Clint Eastwood, Dustin Hoffman e Muhammad Ali. O que resultaria em filmes, no mínimo, muito interessantes. E se o Reeve era muito novo e muito magro para o papel, 35 anos depois os caras do estúdio foram atrás de um Superman mais parrudo, mais forte, mais lenhador. O super de barba e pelo no peito é o Henry Cavill, o primeiro não americano a fazer o maior herói americano nas telonas. E sim, é peito peludo mesmo, tá achando o quê? Que tipo de super barbeador tu acha que ia cortar aquele super pelo? Não tem jeito não, mano, agora é orne, é to hell. E quando o maior herói de todos vira uma ameaça, só dá pra contar com um, cara. Eu quero Batman, eu quero mais Batman, me dá mais Batman, todo mundo é Batman. Enquanto todo ator de Hollywood não tivesse sido Batman uma vez, eu não tô satisfeito. Depois da batalha final no Homem de Aço, Bruce Wayne botou as asinhas de morcego para fora, para impedir mais destruição. Ele só não contava que o Clark era especialista em filosofia freudiana. O maior ensinamento desse filme é, se um dia tu estiver sendo assaltado, reza para que a tua super mãe, por alguma coincidência divina, tenha o mesmo nome da Batman do ladrão, que nem no filme. Depois desse bate-papo, o Batman ainda tem um plano para ressuscitar o amigo com a caixa materna. Caixa o quê? O super homem morreu? Sério, essa versão do Batman é uma forte candidata para um programa sobre filmes, psicologia e simbolismos nada sutis. E se tu é que nem eu e quer mais morcego, tem esse aqui ó, bem colorido. Com direito a Batmóvel, Batlancha, Batcóptero, Bruce Wayne enfrenta quatro vilões que querem transformar os líderes mundiais em pó colorido. Essa versão mais cult está no Now, aqui ó. Outra heroína maravilhosa que a DC trouxe para a gente foi a Mulher Maravilha. A Gal Gadot fez teste para viver a vilã Faora em Homem de Aço, mas não pegou papel porque estava grávida. Aí ela foi a Diana Prince em Batman vs Superman e fez tanto sucesso que ganhou o seu filme maravilhoso. Aí esse filme fez mais sucesso ainda e ganhou uma sequência, Mulher Maravilha 1984. Filme novinho que ainda está nos cinemas, mas tu já pode assistir do conforto do teu lar no Now. E é para essa maravilha de filme maravilhoso da Mulher Maravilha que eu dou cinco aviõezinhos maravilhosos e invisíveis de neon do Review do Lucão. E tu te vira, editor, não quer nem saber, eu quero aviõezinhos invisíveis de neon na minha mesa agora. Outra trilogia que eu gosto muito é a de um dos heróis mais queridos de todos, o Homem-Aranha, que parece ter um trabalho fácil e divertido, mas não é bem assim. O Tobey Maguire ralou e precisou filmar essa cena 156 vezes para o primeiro filme até ficar perfeito. E aquele monte de água ali entrando pelo nariz, naquele beijo de ponta cabeça, parece bonitinho, romântico e tal, mas mano, nada prático. Para piorar, o herói enfrentou a maior galeria de vilões do cinema. O Duende Verde, o Abutre, o Rei do Crime e mais um monte deles. Mas nesse, que é um dos melhores filmes de super-heróis da história, o amigão da vizinhança não está sozinho. No Aranha Verso tem Homem-Aranha de tudo que é dimensão, inclusive o meu favorito, o Porco-Aranha. E se tu acha que prender bandido é só coisa de herói, tu tá enganado. Tem muito vilão e ator por aí que ajudam a salvar o dia. O Tom Hardy aceitou o papel do anti-herói Venom, porque seu filho é fanzaço do simbionte. Que diabos você é? Nós somos Venom. Claro, tu aceitou por causa do filho, né Tom? Tô ligado, eu também não gosto desse tipo de filme. Eu só assisto pra agradar meu filho. Pra mim é só cinema ucraniano, o resto é... E a Viola Davis teve a brilhante ideia de juntar super-vilões pra combater o crime. De zero a certo que vai dar ruim. O que tu acha que acontece nesse filme? Se nem vilão nem herói derem um jeito, só tem uma alternativa. Esmagar tudo! O Gigante Esmeralda só queria ficar de boa. Mas a galera do exército não perdoou e ele precisou revidar. Olha, gurizada, eu adoro, mas eu adoro mesmo esse filme, tá? Ele foi dirigido pelo Ang Lee, tem um clima bem diferente dos outros filmes de super-heróis. E tem uns cachorrão Hulk, que é muito legal. Esse review do Lucão acabou, mas fica aqui um questionamento. Tu já viu o Lucão e o Batman ao mesmo tempo, no mesmo lugar? Hashtag review do Lucão. Hashtag tá tudo no now. Hashtag hoje teve Batman do jeito que o Lucão gosta. Hashtag super-herói não faz publi. Hashtag que tipo de repórter investigativo era a Lois Lane que não se ligava que o Clark sumia bem na hora que o Superman aparecia. Peraí, um óculos ela não conseguia reconhecer. É por isso que a imprensa tá morrendo. Mas ó, dá uma fuçada no now, porque tá cheio de desenho diferente do Batman lá e que eu garanto que o teu filho vai gostar de assistir.